No Conexão Policial, vamos conversar com o Tenente Fábio Abraão, o Delegado de Trânsito Dr. Mário Roberto e o Diretor de Trânsito de Itajubá, Djalma Geraldo. Tenente Fábio, bom dia. Grande prazer ter aqui o nosso programa. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Djalma. Bom dia, Turmário. É um prazer estar aqui mais ou menos essa manhã. Doutor Mário, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Fábio. Tenente Fábio e o Diretor de Trânsito de Itajubá. E aí, Djalma. Grande prazer ter aqui o nosso programa mais uma vez. Ô, Otávio. Bom dia, o prazer é nosso. E bom dia, ouvintes. E o Dr. Mário e o Tenente Fábio. Bom, nosso assunto aqui é a Semana Nacional do Trânsito, que teve já a abertura oficial no sábado. Eu queria começar conversando com o Tenente Fábio. Como é que está sendo essa semana? O que vai ser? Bom, nós... A Semana Nacional do Trânsito, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros. A Polícia Civil, Djalma, que é o Diretor de Trânsito, representando a Prefeitura. O Tenente Mons, também, do Corpo de Bombeiros. É uma semana que nós colocamos... Se é a Semana Nacional do Trânsito, além da conscientização, nós fizemos também, preparamos um monte de atividades, não é isso? A Sociedade Civil organizada aí, muitos empresários da cidade também nos procuraram. Fechamos parcerias. Então, vai ser uma semana repleta de atividades, né? A gente vai estar conversando aqui sobre atividades. Hoje já vai ter uma blitz educativa na porta das escolas aí, inclusive com distribuição de camisetas. Ah, é, beleza. Para falar nisso, nós vamos sortear uma camiseta aqui, né, da campanha, ligando para 3622-3668, aqui na Panorama, você fica... Nós vamos fazer um sorteio rapidinho, no final do programa, o sorteado vai receber, vai ganhar uma camiseta da Semana Nacional de Trânsito. A décima, décima semana. Décima semana Nacional de Trânsito. O... Conversa... 3622-3668, não é isso, Edson Wander? Liga e fala com o Edson aqui, deixa o seu nome e pode pegar... Eu vou deixar para pegar essa camiseta na Delegacia de Polícia Civil, que é bem centralizado, né? Ou... No setor centro também. No setor centro. Vamos combinar na Delegacia. Na Delegacia, está fechando. Delegacia de Polícia. O Tenente... Aliás, o Dr. Mário Roberto, essa campanha, essa Semana Nacional de Trânsito, ela é iniciativa federal, já que é uma Semana Nacional, ela acontece exatamente nessa semana em todo o Brasil? Isso. É uma iniciativa federal, o Denatran, por meio dos órgãos federais. E aqui em Itajubá, os órgãos de defesa social, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Prefeitura de Itajubá, o Corpo de Bombeiros, a Sociedade Civil Organizada. Nós decidimos trazer para Itajubá uma Semana Nacional de Trânsito, principalmente por conta da estatística de Minas Gerais, né? São acidentes o ano todo, milhões de pessoas estão morrendo no mundo por acidentes de trânsito, sequelas são causadas, são trazidas para a vida toda, né? Além disso, tem uma série de infrações de trânsito por questões de insegurança no trânsito, de respeito a normas básicas de circulação e segurança no trânsito. Perfeito. Eu queria falar rapidinho com o Djalma, que é o diretor de trânsito. Djalma, uma vez nós estávamos conversando sobre os índices aqui de Itajubá e região. Então, você tem números que até assustaram em relação aos números de carros que circulam em Itajubá. Numa população de 90 mil habitantes, circulam aproximadamente 50 mil veículos. É isso, Otávio. Nós temos aí, o último levantamento nosso junto ao DETRAN, nós tínhamos 36 mil veículos emplacados em Itajubá. Desses 36, 9 mil veículos são motos, são motos. Então, nós temos cerca aí de mais 6 mil veículos de pessoas que residem aqui, ou que estudam aqui, de veículos que não estão emplacados. Então, nós temos cerca aí de 36, com mais 6, dá 42 mil veículos. E os veículos da cidade, circunvizinhos, que circulam por aqui. Então, nós temos a média, comparando com São Paulo, a média aqui em Itajubá está muito alta. Em São Paulo, a cada 3,8 habitantes, um tem veículos. Aqui em Itajubá, é cerca de 1,8. É impressionante, né? Agora, é interessante que o número de acidentes é até razoavelmente baixo. Você atribui isso aqui ao fato de que, por volta de espaço, não tem muitas condições para os carros desenvolverem alta velocidade dentro da cidade? Ou é sorte, por enquanto? É, olha, nós temos aí, a gente vem percebendo, os motoristas têm que ter cautela, né? Têm que ter respeito com as leis de trânsito e a fiscalização. Não, envolve muito. Acho que, devido até às ruas não dão as condições de empreender a uma velocidade maior, também ajuda a reduzir, mas a maior parte é a conscientização mesmo, é a atenção do motorista, é o respeito do motorista às sinalizações, respeita ao outro cidadão. Eu acho que isso envolve tudo isso. Mas nós temos, sim, um número alto. Eu acho que o subtenente Reinaldo Bombeiro pode dar um número maior, o tenente Fábio pode redar, porque o subtenente vai diretamente, né? Pois é, então vamos passar a palavra para o recém-chegado, o subtenente Reinaldo Fernandes. Subtenente, grande prazer ter no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo nosso estar aqui para a gente tirar algumas dúvidas e mostrar alguns números, né? Pois é, nós estávamos conversando aqui com o Djalma sobre os números e ele já passou a bola para você, né? Sobre esses números de acidentes acontecendo em Itajubá. E é interessante que quando os acidentes acontecem aqui, são feios, né? Há pouco tempo, inclusive, na região, eu vi acidente onde o pessoal teve que cortar o carro para tirar a pessoa lá de dentro, né? É, justamente. Nós puxamos hoje, né? Está atualizado o banco de dados, diretamente envolvendo vítimas. Nós temos 83 vítimas de acidente com moto. E de carro são 44 carros. Mas nós estamos falando em veículos, não estamos falando em vítimas, não. Quando você pega vítima, aí o número aumenta. Que muitas dessas vítimas, aliás, muitos desses veículos, muitas vezes o corpo de bombeiros nem é acionado. Às vezes é a polícia de trânsito, às vezes as pessoas resolvem ali mesmo, o acidente por ali mesmo. Mas quando você coloca em número de pessoas, isso daí pode aumentar até mais ainda. Muitas das vezes, também, a pessoa acidentada, há nem necessidade de acionar o bombeiros. Está passando lá um terceiro, lá um outro veículo, acaba socorrendo. Ok. Eu volto ao delegado Dr. Mário Roberto. Dr. Mário, então, é em função dessa periculosidade toda que envolve o trânsito, que a semana de trânsito está acontecendo aqui, e eu lhe pergunto, acontece aqui em Itajubá, na cidade da região, é aqui em Itajubá, ou em outras cidades aqui do nosso entorno também vai acontecer algum tipo de evento? A tendência é que aconteça nas regiões do entorno, né? Porque o mês de setembro é um mês estipulado pelo DETRAN como um mês de trânsito. O principal, o fogo aqui, o trânsito, é dever responsabilidade de todos. Então, o Estado de Minas Gerais, um Estado que tem o princípio dos valores éticos, morais aí muito grande, não pode ter números estatísticos tão grandes que nem a gente tem dos maiores do Brasil. Isso é motivo de vergonha para a gente. Então, nós aqui do Estado de Minas Gerais, nós vamos assumir um compromisso aqui de que essa estatística vai diminuir. Nós vamos adotar as regras de condutas básicas de segurança no trânsito. Nós vamos diminuir a estatística aí. Se depender de mim vai chegar a zero a embriaguez ao volante. E nós vamos diminuir para ser o Estado da Federação que tem o menor número de acidentes de trânsito. Boa parte desses acidentes são causados pelo álcool? A grande maioria... Motorista alcoolizado, em vez de eleitorizar o carro... Por imprudência na direção de veículo, desrespeito a normas básicas de circulação e embriaguez ao volante. Perfeito. Tenente, o que vai se ver, o que vai acontecer, qual é a programação para essa semana, então? Bom, hoje, às 14 horas, nós temos a montagem de um memorial na Praça do Soldado, né? O que é esse memorial? Nós vamos colocar ali cruzes, né, de quais iniciais, a rua ou a avenida que a pessoa se acidentou e essa pessoa veio a falecer. Qual é a nossa intenção com esse memorial? É relembrar as vítimas de trânsito, é homenagear essas pessoas que morreram, que nos deixaram, e principalmente fazer um alerta para a sociedade itajubense e mostrar para a sociedade que nós, os órgãos do Sistema de Defesa Social, a Prefeitura de Itajubá e a sociedade civil organizada estamos nos imobilizando para reduzir e chegar, né, a valores, assim, a valores campeões, né, quem sabe, né, que está a zero, dos acidentes fatais na região. Valor campeão para baixo, né? É gerado, né? Quanto menos, melhor, né? Para que nós possamos ser referência, né? Já está acontecendo nesse momento uma brita educativa? Daqui a pouco. Daqui a pouco nós estamos iniciando na saída das escolas uma blitz educativa, né, voltada aí para as crianças, para nós orientarmos e premiarmos aquele pai, aquela mãe. Se você, pai, mãe, vai buscar o seu filho agora no colégio, coloque a cadeirinha devidamente, dejeitinho lá, que você vai ganhar uma premiação. Beleza. Para aquela pessoa que não estiver com a cadeira corretamente, vai ser orientado, vai ganhar um prêmio. Mas aquela pessoa que estiver com a cadeira correta, vai estar ganhando um prêmio muito melhor. Beleza. Bom, na terça-feira também tem mais. Na terça-feira, nós teremos aula de trânsito, né, com a nossa transitolante na Casa Joca Brinquedos. E também nós vamos estar fazendo o cadastro das bicicletas nas 16 horas. Nós teremos aqui um projeto na cidade, em que nós vamos estar cadastrando as bicicletas, visando diminuir o furto de bicicleta. Então, você, cidadão, que a sua bicicleta tem procedência, que você sabe da procedência da sua bicicleta, ou seja, eu comprei em tal lugar, comprei na mão de tal pessoa, você que o quadro da sua bicicleta está devidamente numerado, pode ir até a gente, nós vamos abrir um cadastro, a sua bicicleta vai receber um adesivo de cadastramento antifurto, e nós com esse cadastro, quando essa bicicleta vier a ser furtada, para nós é muito mais fácil recuperá-la e prender o autor do furto. Quarta-feira também tem evento no Tigrão? Quarta-feira é o evento que eu acho que o mais estou gostando, é o evento no Ginásio Tigrão. Nós fizemos um concurso de redação das escolas públicas por quinto ano. E lá no Ginásio Tigrão, a partir das oito e meia, nós vamos estar premiando as dez melhores redações, nós vamos ter a apresentação do Canil, vamos ter a participação do Amigo Legal, vamos ter a banda do Exército participando com a gente aí, então vai ser uma grande festa, gostaria de chamar a todos para que nos apoiem aí na quarta-feira, quem quiser, é um evento aberto, quem quiser participar, pai, mãe, quer estar lá, quer torcer pelo seu filho, já estou já com o nome, inclusive, da campeã, só que é surpresa, né, Otávio? Ah, claro, então não diz não. Quinta-feira? Quinta-feira, na quinta-feira, nós vamos ter novamente as brites educativas, só que aí voltada, né, para as motos, né, na avenida também, vamos estar fazendo uma surpresa aí, mas é uma brite, quero deixar bem claro aqui o seguinte, multa, pode ter multa durante essa brite, mas o nosso foco não é isso não, o nosso foco é a educação, orientar. É, porque se parar um motoscaro e tiver embriagado, não tem jeito de ser multa, não é que eu vou orientar, ou não tiver carteira, né, também é dar muito mole, né? Então, nós vamos estar, é uma brite mais voltada assim, para a educação, uma planfetagem, vamos estar orientando os motociclistas, que muitas vezes eles, eles são trabalhadores e acabam sendo vítimas do trânsito, Otávio. Então a gente coloca a culpa assim no motociclisto, mas na verdade, às vezes eles são vítimas de aula de educação no trânsito na Casa Joca Brinquedos e de 15 horas até às 17 horas nós vamos fazer uma reunião com os profissionais que utilizam das motos, nós vamos passar algumas dicas para eles, vamos tratar alguns assuntos, nós temos a resolução que ela foi, parece que deram o maior prazo para adequação, mas nós já vamos conversar com eles, se acertar certos detalhes, que alguns dispositivos é para a segurança deles mesmos, visando, isso tudo é para visar diminuição de acidentes. Aqueles conhecidos como mata cachorro é um deles, né? Principalmente, o mata cachorro, a gente acha mais importante o mata cachorro, na verdade todos são. Que, por exemplo, o colete, o colete, na verdade o nome é refletivo, não é reflexivo, né? Ah, é a refletiva. O colete refletivo, ele na verdade é a proteção do motoboy, não é verdade? Sim. E no sábado? No sábado nós temos de manhã, 9h30, uma carreata, vamos estar saindo da Praça do Soldado ali do memorial, uma carreata, na verdade simbólica, e 14h30, uma brita educativa voltada agora, Otávio, para o pedestre. Então repara, nós temos trabalho preventivo educacional para o motorista, né? Porque às vezes todo mundo fala que o negócio é o motorista, mas não. Temos motorista, ciclista, pedestre e o motociclista. Então, foi aquilo que o doutor Mário falou, trânsito, segurança pública, é dever do Estado, porém, direito e responsabilidade de todos. De todos. Não é só do motorista quatro rodas não, de todos também. Agora perguntou ao subtenente Reinaldo, subtenente, todos os parceiros vão estar envolvidos em todas essas atividades, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e o Departamento de Trânsito que está lá? Sim, nós somos parceiros, né? E para o bem comum da comunidade, é interessante que todos nós estejamos juntos. Beleza. Agora, doutor Mário, pergunta o seguinte, essas aulas de trânsito vão acontecer todos os dias na Casa Joca Brinquedos às duas e meia. A Transitolândia faz parte dessas aulas? É, a Transitolândia é uma unidade da Polícia Militar, mas vai ser utilizada em todos os dias. Vai estar firme lá, presidente? Isso, vou até deixar um recado aqui, Otávio. Nós temos, eu tenho duas linhas de trabalho para palestras de trânsito. Então, você que tem escola, igreja, você que deseja reunir um grupo de crianças, adolescentes, de adultos para falar sobre trânsito, educação no trânsito, nós estamos abertos. Então, nessa semana, nós focamos as crianças na Casa Joca, mas nós estamos abertos durante todo o ano para esse tipo de palestra. Nós temos a equipe da Patran e eu também tenho as portas abertas no Concep Norte também, uma equipe muito boa. Queria até mandar um abraço aqui para o João, para o Antônio, para a Dona Inva lá. O pessoal tem um material muito bom de palestra, então eu tenho gente para atender essas palestras. Tem alguns colégios já que já vão ser contemplados, então você é diretor de colégio, quer uma palestra? É só ligar para a gente. Beleza, para que número? 3-6-2-2-10... Desculpa, 3-6-9-2-17-9-2. 3-6-9-2-17-9-2, e aí marca uma palestra. Exato, pode falar comigo, Tenente Fábio, Tenente Bruno, Sagendario, então se conseguir falar também com um desses organizadores aqui, eles também chegam até a gente, o subtenente, o doutor Mário, o Djalma também, e o Djalma estrazem ao tenente, o pessoal que está querendo uma palestra. E nós mesmos fazemos contato com a escola e marcamos. O Djalma, qual o recado que você manda para a comunidade na Semana Nacional de Trânsito? Otávio, como, olha, a décima, o Denatran, há 10 anos atrás, teve essa iniciativa, de estar fazendo, comemorando-se, assim, de 18 a 25 de setembro a Semana Nacional de Trânsito. Mas como todos aqui já falaram, o trânsito é todo dia, toda hora. Nós temos que estar atentos, eu acho que a comunidade tem que se envolver mais, nós temos que parar, cada cidadão tem que refletir um pouquinho, ah, isso aí não é problema meu, é problema do vizinho, é problema do outro, não. Trânsito é problema de todos nós. E acidentes conosco também, não é só com o vizinho, não é? Sem dúvida. Enquanto não acontece com a gente, tudo bem. Então nós temos, acho que as pessoas têm que refletir um pouquinho mais sobre isso, se enganjar com a gente aí na campanha, não é só questão do Djalma, do diretor de trânsito, da prefeitura, da secretaria de defesa social, não, é de todos nós, é da polícia militar, que está tendo aí, se enganjando aí, para a gente poder, talvez a gente reduz o número de acidentes em nossa cidade, o número de mortos, né, que nós vemos aí famílias chorando, né, porque perdeu um ente querido, e às vezes, aquele ente querido mesmo, ele, ele, ele deu causa naquilo. Nós temos um acidente que infelizmente veio a falecer um cidadão ali na, na Jorge Braga, ele estava falando ao telefone, atravessando a rua e foi atropelado. Pois é. Então são coisas, né, que temos que, que analisar e verificar isso. E refletir, é isso aí. Djalma, muito obrigado por sua vinda aqui. Bom, Semana Nacional de Trânsito acontecendo do dia, quer dizer, começou no sábado com a abertura oficial e vai até o sábado que vem, não é isso? Doutor Mário Roberto, muito obrigado por sua vinda no nosso programa. A gente agradece aqui em nome da Polícia Civil e dos órgãos de Estado de Defesa Social. É só questão de falando em números, né, a direção com imprudência e responsabilidade, ela provoca 385.744 infrações por ano em Minas Gerais. O excesso de velocidade 468.745. Quer dizer, nós temos números muito elevados. É verdade, dirigir depois de beber 7.272 infrações por ano em nossas cidades e rodovias. É muito bom. essa tendência só vai mudar se tiver um esforço de todos nós, né, e a segurança do trânsito nas cidades não pode ser um mero acidente. É isso aí. Dependendo do enganjamento de todos nós, tanto do Estado da nossa parte como a parte da sociedade, porque, como o Tenente Fábio falou, né, é um dever e responsabilidade de todos. É isso aí. Sr. Tenente Reinaldo, muito obrigado por ter vindo o nosso programa. Boa sorte, né, sucesso. Nós agradecemos essa oportunidade e os veículos de comunicação aí, né, incluindo vocês, a gente agradece dessa oportunidade, né, e essa ênfase nessa campanha maravilhosa. Ok. Tenente Fábio, conexão policial. Muito obrigado aí à Rádio Panorama, obrigado aos ouvintes aí. E o recado que eu vou deixar para a sociedade hoje é não corra, não mate, não morra, trânsito é vida, respeite a vida. É isso aí, eu queria deixar um abraço para o pessoal da Patran, que fez um trabalho muito legal correndo atrás da divulgação, estávamos deixando o convite aqui, correndo atrás do outdoor. Valeu, gente, obrigado. Eu conversei aqui com o Tenente Fábio Abraão, o Subtenente Reinaldo, o Dr. Mário Roberto, delegado de Trânsito, e com o Djalma Geraldo, o Diretor de Trânsito da Juba, falando sobre a Semana Nacional do Trânsito. Fábio Abraão